Olá peregrinas, tudo na paz com vocês, coisinha que eu adoro, esmalte e testar esmaltes novos, comprei esse aqui, cores do oriente, mil e uma noites, comprei porque eu gostei mais do nome, mas enfim, ele é um vinho, né? Então vamos testar. Prontinho, terminei. Como eu sempre falo, gente, eu não sou profissional, sou eu mesma que faço minha unha, então não fica perfeito, mas feito é melhor que perfeito, então tá aqui. Pra mim ele é um jabuticaba, um berinjela, eu amo essas cores no inverno, acho que super combina, eu amo esmalte escuro, eu amo os clarinhos também, amo todos. E na quarentena, pra quem sabe fazer a unha, é sensacional, não tem desculpa. Eu fiquei um tempo sem comprar esmaltes novos, aí eu comprei esse daqui. Tá aqui, ó, minha unha prontinha, uma semaninha vai durar. Tchau pra vocês.